Eu sou filho único, sempre fui muito sozinho, tímido e poucos amigos, mas eu vi tudo isso mudar com a chegada do Paulo, ou Paulinho para os mais íntimos, crescemos juntos, nos tornamos praticamente irmãos. Às vezes nem precisava sequer dizer uma palavra, ele sempre me compreendia, até mesmo quando nem eu mesmo sabia o que se passava direito na minha cabeça. Uma vez eu ouvi uma série que na vida nós temos uma pessoa, essa pessoa é aquela que sempre está ali para nós, independente de qualquer coisa. E você, Paulo? Você é minha pessoa. Quando a Lara me disse que eu tinha que escolher alguém, eu pensei em ninguém além de você. Não, você também? Ai, desculpa gente, eu estava pensando longe. Estou te chamando por você ser meu padrinho de casamento. Não, eu não posso aceitar. Paulinho, o Diego insistiu que fosse você. Aceita, vai. Eu, sinceramente, não esperava por isso. Não sei se é uma boa ideia. Por que não seria, Paulo? Você vai ser o brilho do meu casamento. O pessoal de lá é muito certinho. Certinho não. Eles só não estão acostumados com esse meio aí que você vive. Sendo assim, né? Não tem como recusar. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. A gente já conversou sobre isso, Lara. Ele é importante para mim. Eu só acho que meu pai não gosta disso. Seu pai não tem que achar nada. É o nosso casamento. Eu já decidi. Você sabe o que eu acho. Se é isso que você quer, eu não vou te questionar. Eu só quero que o nosso dia seja perfeito. Ele vai ser amor. Nosso dia vai ser lindo. Eu te amo muito. Eu também te amo. Bicha, eu não consigo aceitar isso. Amiga, a senhora precisa aceitar. Tá mais do que na cara que você tava errada. Não era só uma fase. O Diego é hétero. Não, amiga. Ele não é. Eu não esperei todo esse tempo à toa. Eu preciso fazer ele acordar a tempo. Eu não gosto daquela mocreia. Como que não gosta, viado? Ele vai casar com ela? Só tá casando por conta da vaca da mãe. Ela sempre soube dele. Será, amigo? Bicha, acorda. Você é burra, é? Olha aqui, viado. Eu não tenho culpa de nada, não, hein? Ai, bicha, desculpe. Eu estou com a cabeça tão cheia. Eu não consigo aceitar isso. A Fátima deveria ter apoiado o Diego. Eu te entendo, amigo. Mas você precisa espairecer e agir. O casamento já tá marcado? Ah, eu vou fazer ele acordar a tempo. Ah, se vou. Cuidado, amigo. Cuidado. A Lara disse que você convidou o Paulo pra ser seu padrinho, meu filho. Oi, mãe. Quem mais eu convidaria? Não sei. Tem o Arthur, seu primo. Vocês se dão tão bem. Eu acho que você e a Lara estão controlando demais esse casamento já. Agora querem controlar até quem vai ser meu padrinho. A família da Lara é conservadora. E você sabe bem como aquele lá é, né? Dona Fátima, aquele lá tem nome, tá? E eu não vou ficar aqui discutindo coisas que eu tenho certeza que a senhora não vai mudar. Eu sei, meu filho. Eu só quero que corra tudo bem no dia do seu casamento. Imagina. Como que vai ficar com a família da Lara com aquele lá no altar? Mãe, a senhora quer que eu vá embora? Ou a gente pode tomar nosso café tranquilo, em paz? Não, meu filho. Só quero que seja perfeito o seu dia. Que seja o dia mais lindo da sua vida. E vai ser. Vai ser sim, mãe. Fala, sapatão. Ai, a Ingrid vai dar mó festão hoje na casa dela e você precisa ir. Ai, eu nunca que vou na festa daquela racha. Ela é o ovo. Ai, bicha rancorosa. Tira esse rancor do coração. Rancor não, gata. Só um sol é besta. Ela quis me colgar outro dia. Ai, bicha venenosa. Aquele dia ela tava louquíssima. E outra, ela já te pediu desculpa, né? Ai, deixa de ser burra, bicha. Vai, chama o Diego. E arranca essa gata do armário. Até que você não é burra, né, gata? De vez em quando você pensa um pouco, né? Sem mim, você estaria perdido. Ai, não exagera. Eu me viro muito bem sozinho. Ai, tô vendo mesmo, tô vendo. Fátima! É carne e osso, coisinha. O que que você tá fazendo aqui? Quero conversar com você. Não vai me convidar pra entrar? Não. Olha aqui, viado. Não acho de bom tom deixar uma dama esperando nesse sol quente. Bora, desembucham. O que que você quer aqui? Você sabe o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar sobre o Diego. Eu não tô entendendo onde você quer chegar. Quem não está entendendo sou eu, Paulo. Que palhaçada é essa? Padrinho? Já não basta você ter feito meu filho de chacota a vida inteira agora com essa palhaçada, Paulo. Olha lá como você fala comigo. Senão o que? Vai me bater? Bate. Ó. Bate! Quero ver se você tem coragem pra isso. Você me dá nojo, Fátima. Sabe de uma coisa? Eu não vou me rebaixar o seu nível. Vou fazer melhor. Eu vou fazer com que o Diego te conheça de verdade. Tente. Quem vai me conhecer de verdade vai ser você. Você vai saber do que eu sou capaz. Some daqui. Fique longe do meu filho. Entendendo? Senão você vai saber do que eu sou capaz. Some daqui. A propósito. Eu vou. Mas antes eu preciso dizer uma coisa. Essa sua decoração aqui. Cafona igual você. Some daqui. Tem mais. Limpa esse lixo de casa. Vai embora. E a nossa. Um auxílio. Um auxílio. Vocês gostam. Vocês gostam? Com certeza, Paulinho. Que pergunta idiota é essa? Sei lá, parece que você tá indeciso. Não tenho dúvida do que eu quero. Você ama ela? Amo. Diego, não mente. Você ama ela? Você tá bebendo de novo, né Paulinho? Já falei, você tem que parar com isso. Responde pra mim, você ama ela? Eu gosto dela. Ela me faz bem. Isso não é amor, seu imbecil. O que você tá dizendo? Eu não vou deixar você me humilhar mais. Te humilhar? Paulo, você é meu padrinho, cara. Você é a pessoa mais importante desse casamento. Eu presidi você lá. Você sabia que sua mãe foi lá em casa me humilhar? Que? Não. Mas esquece isso. Eu te amo, cara. E você me ama também. Não, cara. Não, cara. ubs da Hueco e Z hört quem não faz ΈQUISA RôsORD Românticos são limpos, românticos são lindos. E pirados. Que choram com baladas. Que amam sem vergonha, sem juízo São tipos populares Que vivem pelos bares Amigo, bebendo de novo Não faz isso, cara Eu quero te ver bem Amiga, eu estou ótima Decidi que não vou mais sofrer por conta daquele mestre Ele já fez a escolha dele Não fala assim, amigo Você está com raiva Tenta esfriar a cabeça E tentar entender o lado dele também Que é tudo muito novo pra ele A Fátima sempre privou ele de tudo Você sabe disso Eu não quero entender nada Eu só quero esquecer E eu já sei como Viado Toma cuidado, hein, viado Você está tão estranho, está acontecendo alguma coisa? Não, só o cansaço do dia mesmo Sei bem do que você está precisando Só você pra me entender O que é tudo? Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Tá acontecendo alguma coisa? Desculpa. Não precisa pedir desculpa. Isso é incrível, sabia? Bom, agora me conta o que que tá acontecendo. Não sei se eu consigo. Não sei se eu posso. Pode falar. Eu não aguento qualquer coisa. É sobre o pau. Você ainda mais bonito pessoalmente. Obrigado. Vamos tirar essa camisa, né? Claro. Maneiro o seu quarto. Valeu. Quer beber algo? Cara, vem aqui pra isso não. Calma. Eu deixo pra falar a porra. Uai, velho. Mas o que que é? Quer romancezinho então? Só fala que a gente faz romancezinho também, vem cá. Cara, não vai rolar hoje. Pode começar de novo. Desculpa, mas não vai rolar. Por que, velho? Tá acontecendo? Você não curtiu, não gostou de alguma coisa comigo? Não é isso. O que é então? É que eu achei que eu tava com cabeça, mas eu não tô. Você me fez de lá aqui pra essa porra aqui então. Vai rolar porra nenhuma aqui. Te fuder, mano. É verdade que o Paulo me disse? Estou ótima, meu filho. Obrigada por perguntar. Não muda de assunto não, mãe. Eu não sei o que o Paulo te disse, mas ele mente muito, meu filho. Lá quer ser cínica. Ele me disse. A senhora foi lá ameaçá-lo. Isso tudo é medo de ter um filho viado, né? Não fala besteira, meu filho. Eu não tô falando besteira não, mãe. A senhora sempre me manipulou, desde quando era aquele... Quem te manipulou foi aquele viadinho. Acorda, meu filho. Você ama a Lara. Realmente eu amo a Lara. Por ela ter me ajudado a me entender. Entender meu sentimento. Coisa que deveria ter vindo de você, né? Você está confuso, meu filho. Que tal a gente voltar pro psicólogo? A única pessoa que cresce de psicólogo aqui é você, mano. E olha, quer saber? Eu não tenho raiva, não. Eu tenho pena. Eu tenho dó. Dó por você ser essa pessoa fria, rasa. Você não sabe o que você tá falando, meu filho. Tudo que eu fiz foi pra te proteger. Você acha que eu queria que você fosse humilhado? Você lembra muito bem quando você chegava chorando da escola porque te chamavam de viadinho. Era isso que você queria pra você, Diego? É isso? Mãe, a senhora não tinha direito. Não tinha direito. Há muito tempo eu poderia ter me entendido. Me aceitado. Ser feliz. A senhora roubou isso de mim. Fala besteira, meu filho. Fala. Diego Alves, volta aqui agora. Diego! Amanhã é um grande dia, amiga. E você, amigo, não vai mesmo? Eu nunca conseguiria ver ele junto com aquela mocréia. Você precisa aceitar, bicha. Você sabe que ele vai precisar de você amanhã lá. Já chega. Não me enche. Eu não vou participar disso. Se ele quer acabar com a vida dele, que faça isso sozinho. Você tá sendo muito duro. Duro? Duro foi ele quando fez isso comigo. Não é bem assim. É assim, sim. Eu já decidi. Preciso esparecer a minha cabeça. Passar um tempo fora, acho que vai me fazer bem. Fora? Como assim? Tava conversando com um amigo meu lá do Rio. Ele me disse que passar um tempo lá vai me fazer bem. Tava pensando aí. Você tá de sacanagem, né? Eu fico como? Você indo embora. O Diego casando. E eu fico como aqui nessa porra? Amiga. É só um tempinho. Me ajuda. Por favor. Se é pro seu bem, amigo. Eu vou te apoiar. Mas eu falo uma coisa. Volta logo. Que você sabe que eu não consigo ficar sem você. Vou voltar num piscar de óleo, sapatão. Oi, amiga. Oi. O Paulo tá em casa? Não, ele não tá não. E você não deveria estar indo lá pro seu casamento? Longa história. Você sabe que horas que ele volta? Ih, você nem se volta hoje. Como assim não volta hoje? Preciso muito falar com o Paulo. Pra quê, Diego? Você não acha que você já fez o suficiente na vida dele, não? O guri tá lá todo ferrado por sua culpa. Eu preciso me retratar com ele, Joana. Se retratar pra quê? Nem tudo nessa vida tem que se retratar não, Diego. Tem coisas que é melhor deixar como estão. E outra coisa, o Paulo está muito bem. Está indo pro Rio de Janeiro e vai ficar melhor ainda, bem longe de você. Quê? Seu canalha. Não entendi o que você disse. Repete. Com o maior prazer. Canalha. Bosta. Não, Joana, não é isso. Não é disso que eu tô falando, Joana. Você disse que o Paulo foi pro Rio de Janeiro. Meu Deus. Não pode ser verdade. Isso mesmo. Daqui uma hora, se Deus quiser, ele vai estar bem longe de você. Não acredito. Não pode ser verdade. Nem eu acreditei no início. Mas, ó, palmas, palmas pra você, Diego. Você conseguiu tirar tudo que eu tinha. Minha família. Inclusive, uma hora dessa, sua família deve estar lá te esperando pro seu grande dia. Grande dia. Não vai ter grande dia mais, Joana. Eu anselei meu casamento. Como assim? Não vai ter grande dia? Não vai. Conversei com a Lara. Ela me ajudou a me entender, a me resolver. Não vai ter mais casamento. Eu descobri que é o Paulo que eu amo. É ele que eu quero. Cara, você é burro. Mais uma vez, lá vai eu pegar e consertar. Erro dessas duas bichas. Ai, falamo, falamo. Vocês vão me pagar, hein? Vão me pagar. Anda logo, anda logo, sua bicha burra. Desemparca minha vida, caralho. Será que ele já foi? Não, ainda tá chegando mensagem pra ele. Mas ele não atende minha ligação. Ai, se fosse eu, já tinha jogado o chip fora. Ai, pra você não ficar enchendo meu saco. Paulo! Amiga, você não pode ir. Eu preciso falar com você. Amiga, o que você tá fazendo aqui? Ai, olha, eu já tô velha com essas emoções. Tô cansada já. Na verdade, eu tenho que falar com você. Amiga, eu falei pra você não falar nada, cara. Ela não falou nada, não. E você? Só fazendo aqui? Hoje não é só o grande dia? Eu tô acelendo, meu grande dia. E vai ter mais razão mesmo. Eu falei com a Lara, ela me ajudou a me entender, entender meus sentimentos. Tá tudo certo. A cabeça tá até confusa. Mas eu vim aqui atrás de você. Eu acho que eu tô tão infuso agora. Tudo bem. Só me desculpa por ter sido imbecil, por eu ter caído na pilha da minha mãe. Eu descobri que é você que eu amo. Você foi um idiota. Você me desculpa? A gente podia viver tantas coisas juntos. A gente não perdeu nada, Paulo. A gente pode construir uma linda história ainda. Me desculpa. Você tem certeza disso? Eu nunca tive tanta certeza, né? Ai, bicha! Para de ficar perguntando. Agarra logo, bofe! Acho que agora eu tenho que tomar essa iniciativa, né? Nada mais isso, né? Agora eu tenho dói, amigo, fiada! Tá, querida! Seu favorita! Essa história chegou longe demais, César. A gente precisa de agora. Aquela bichinha vai ter o que ela merece por ter manchado o nome da nossa família. Você volta quando? Ótimo! Aguardo ansiosa. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!